Essa do cara fazer a bala fazer uma curva, aquele movimento, isso não existe. Esse movimento aqui, ele é muito mais lento do que a avançada da bala, então não geraria. Cadarinha, olha só o que eu tenho pra aula 9, eu acho, né? Aula 9, são três aulas por capítulo, né? Aula 9 pra encerrar fisicado, volume 3. Trabalho de uma força. Talvez rapidamente. Falou em trabalho, tem que lembrar que estamos falando sobre energia. Isso, nós falamos largamente sobre energia, né? Menos sobre trabalho, mais sobre energia. Fiquem bravos. Fiquem bravos. Fiquem bravos. Fiquem bravos.